E aí galera que curte fotografia, tudo bom com vocês? Eu me chamo Ana E eu me chamo Carlos E se você quer saber quais são os 5 erros que nós cometemos, continue assistindo o vídeo Então galera, o primeiro erro que a gente cometeu, assim que a gente começou, começou mesmo Que a gente pegou a nossa DSLR e começou e falou Não, agora a gente vai começar na fotografia, é isso que a gente quer O primeiro erro imordial que eu acho, que também fica um conselho para todos Foi não trabalhar com contratos A gente teve uma dor de cabeça no início, porque a gente fazia só de boca Falava assim, ah não, a gente quer fazer portfólio, tem como a gente pode... Fotografar você Fotografar você e tudo mais A gente vai entregar X fotos A gente vai entregar tantas fotos tratadas Na verdade no começo a gente não delimitava tanto assim essa questão de quantas fotos a gente ia entregar E as pessoas não entendiam esse negócio de foto tratada, foto não tratada E aí a gente teve muita dor de cabeça, a gente teve uns aborrecimentos e tal Porque as pessoas pediram as fotos todas, sem tratamento, com tratamento E aí ficou... Virou uma bagunça Virou uma bagunça E aí não tinha como a gente falar nada porque a gente não tinha contrato, a gente só tinha tudo de boca Então desde o seu portfólio, desde o seu início, começa trabalhando com um contrato Qualquer tipo de foto É, porque você está trabalhando com imagem de outras pessoas Que estão querendo ou não... Se elas forem mal intencionadas e no futuro vierem querer te prejudicar Você tem o seu seguro ali O contrato para te resguardar É, exatamente O contrato na verdade ele está te protegendo Ele é para os dois lados, mas ele é mais para você Porque você está se protegendo de mais intenções, de qualquer coisa do tipo E também você está dando uma segurança na via de mão dupla para o cliente, para o fotografado Para ele se sentir confortável também Sabendo que as coisas estão sendo feitas com regras Sim, sem falar que você também mostra que você é profissional desde o início Profissional e organizado Isso Então usem contrato, façam contrato, procurem modelos na internet Ou então vejam se vocês conhecerem alguém que é advogado Que trabalha na área, que possa ajudar vocês Façam contrato Porque isso aí ajuda bastante Então vamos lá, vamos continuar O segundo erro Que aí já é parte mais funcional, né Foi que no começo a gente... Perdão Eu fui teimoso e comprei um cartão Mini SD Aqueles com adaptador Eu falei desde o início, comprei um cartão de memória Mas estava caro Mas o barato sai caro E aí... O que acontece? A gente viu o vídeo e viu na prática também Eu vi na prática, né Porque o cartão Mini SD, ele tem uma resposta muito lenta, muito lenta Quando você quer fazer fotos em várias fotos em sequência Então é o disparo contínuo Você não consegue porque a máquina trava E ela não trava por causa da máquina em si Mas ela trava por causa do cartão de memória E ela não consegue colocar aí as imagens Rápido, gravar as imagens no cartão de memória Por causa do adaptador É porque... É... É Mini SD Então as fotos chegam na capinha É... Assim, falando leigo, né Ela chega na capinha e depois ela passa pro cartão de memória Então todo esse processo leva um tempo E aí se você quiser fazer fotos infantis Você já era, você perdeu Quer fazer foto de corridinha? Você perdeu bastante foto Porque ela vai chegar na capinha Ou depois direcionar pro cartão E aí... A câmera fica escura Processando E aí você não consegue nem fazer outros cliques Fica... É... Muito lento, horrível Obrigado Bem ruim Então galera, a terceira dica Terceira dica, ó O terceiro erro é... Viver no anonimato Porque assim, quando a gente começou A gente tava divulgando Tipo, nas nossas... Não tava divulgando nas nossas redes sociais A gente criou já de início Um Instagram pra ICFotos E aí começou a divulgar ali Só que aí... Ninguém conhece ICFotos Ninguém conhecia E aí... Quem ia seguir a gente? Quem que ia curtir as fotos? E aí... Não vivam no anonimato Por mais que seja... Que vocês estejam no início Não tenha medo Não tenha vergonha De mostrar o seu trabalho Porque você tá no início Então é claro que vai... Tipo, não vai ficar do jeito Que você quer Mas aí você vai trabalhar Você vai estudar Pra aprimorar Então... Sabe... Divulga no seu Facebook pessoal No seu WhatsApp pessoal Divulga primeiro No seu Instagram pessoal E aí quando você vê que as pessoas estão Te dando atenção pra aquilo Você cria um Instagram Pra sua microempresa Pra poder ficar todo um profissionalismo Pra quando a pessoa entrar no seu Instagram Ela não vê suas fotos pessoais Ela já vê direto o seu trabalho E aí ela vai chegar lá pra ver uma coisa E ela vai ver aqui, entendeu? Mas de início Você tem que divulgar sim Nas suas redes sociais pessoais Porque aí as pessoas vão saber Que você virou fotógrafo Que você faz umas fotos Que você cobre eventos Que você faz foto infantil Gestante Pra depois você criar Não faça esse erro Que a gente comentou no início E uma dica dentro dessa Seria... Por mais que você está divulgando As suas redes pessoais Não misturem a rede pessoal Com a sua rede de trabalho Que tenha separado também Porque a gente viu uns perfis E uns fotógrafos Que eles misturavam os dois E é uma bagunça Fica uma bagunça A sua cabeça Ela fica demorando pra processar E às vezes ela fica se perguntando Será que essa foto aqui É do trabalho ou é pessoal? E aí você fica... E o cliente, né? Vira o terra E aí o cliente vai ver E aí vai te passar uma visão De alguém desorganizado Ou então ele vai falar Poxa, essa é a foto dele profissional Tipo, cadê a qualidade da foto? Porque pro cliente É só uma foto Pra gente que é fotógrafo É toda uma técnica Tem tudo ali no dodgeball Uma vinheta E aí quando o cliente Ele não sabe que existe isso Então quando o cliente vê Uma foto profissional É claro que tem tipo Uma foto profissional é isso E uma foto pessoal é isso Mas o cliente não consegue Às vezes Nossa, a gente no início Não dá pra fazer Tipo, nossa Essa aqui é profissional E essa aqui é pessoal A gente no início Não dá pra fazer Essas distinções Então, por favor Separem Mesmo no seu perfil pessoal Deixem separado De específico Que é o seu trabalho Que é pessoal É sempre pra manter A organização também Então galera A quarta dica É não se valorizar Mesmo que a gente esteja no início A gente faz foto de graça Pra ter portfólio Pra praticar Só que assim Tem uma hora Que a gente tem que se valorizar Porque assim Você é um funcionário Como o outro qualquer A diferença que você é seu chefe E você é empregado ao mesmo tempo Se você não se valorizar Como uma empresa Você não vai conseguir É... Avançar no mercado Porque eu digo isso Porque assim Muitos clientes Chegam pra gente Sabe que a gente está no início E aí falar Ah, quando que a gente vai fazer as fotos? É... É... Vou fazer o aniversário Você pode cobrir a festa pra mim? E aí a gente fala assim Por... Aqui está o nosso orçamento Não, mas você está no início, né? Você podia fazer de graça Eu sou família Então Se você ficar cedendo sempre As outras pessoas Os convidados na festa Vão falar Caraca A... Fulano é contratão fotógrafo Beleza Aí A gente vai Trabalha como se fosse É... Contrato pago Faz o melhor do melhor Entrega as fotos O convidado que estava Nosso tema fotógrafo Vê as fotos Aí A fulana Que contratou a gente Vai falar Ah, eles fazem preço baratinho Porque eles são São iniciantes Então Quando a gente for impor O nosso orçamento Pra aquele cliente Ele não vai aceitar Porque ele vai falar Ah, não Porque a fulana Contratou por esse preço Ficaram por esse preço também Então Se você ficar Se você pensar assim Vou fazer só dessa vez Porque eu estou precisando de grana Pra comprar uma lente Ou pra Adquirir experiência Você não está se valorizando Você está cedendo E aí conforme esse cliente vem Vai vir outros iguais E você nunca vai conseguir Impor o seu orçamento Por... Tipo Se valorizar, saca? Você nunca vai conseguir fazer isso Então De início Ok Fazer fotos de graça Fazer eventos de graça Pra sua família Mas chega uma hora Que você tem que se valorizar Porque senão Você não vai conseguir Ser o profissional Que você almeja Você vai sempre Fazer fotos de graça Você vai ter sempre que lidar Com esse tipo de cliente Que... Ah, é porque você terminou isso Eu quero foto de graça Não Tem uma hora Que você tem que saber Quando você tem que parar E se valorizar Por mais que não venha o dinheiro Eu acho que a melhor dica Que foi o que a gente fez É... Pra você saber Você tem que ter um bom senso Porque, ok Quando você começa Você não começa Tirando as melhores fotos do mundo Então você entra no Instagram Procura por outros fotógrafos Pra se inspirar É... Ver pessoas Que tem um trabalho bom Da qual você Gosta E tenta É... Tenta se Fazer semelhante Sabe Chegar no nível daquela pessoa Ou então Chegar o mais próximo possível É estudar Tentar entrar em contato com ela Com outros fotógrafos Tirar dicas É muito bom A comunidade dos fotógrafos Eles são bem gentis Eles ajudaram a gente Alguns O orçamento deles Pra gente ter uma ideia De quanto cobrar Mais ou menos E a quinta dica E a última É... Você vai ficar rico Não, gente A fotografia Não deixa ninguém rico A fotografia É igual um trabalho qualquer Só que a diferença É que nós somos Nossos chefes E somos Empregados Na empresa Só que assim Num emprego Que você tem um chefe Você tem que trabalhar Bastante Pra poder você ter O seu salário Pra você Tipo Eu quero receber X Então O que eu tenho que fazer Pra receber X Na fotografia É a mesma coisa Se você não trabalhar Se você não superpeçoar Se você não estudar Você não vai sair Daquele Xzinho ali Não vai subir pro X Que você quer Então assim Você não fica rico Quanto mais trabalho Você tem Mais deprimoramento Você tem Você ganha estabilidade Entendeu? Mas não Fica rico Porque A fotografia Não é um Um Não é uma parada Que você chega E fala Aprendi tudo Sei tudo E pronto O que eu sei Eu vou ficar rico Não Porque a fotografia Todo dia Tá evoluindo E se você não evoluir junto Você vai ficar pra trás E assim A fotografia Você É uma profissão Que assim Você começando como hobby Saindo do zero É Assim Você precisa primeiro De uma base Afinal de contas Você tá querendo Não Sendo fotógrafo Você tá sendo uma empresa Isso Você tá sendo empregado De você mesmo Você tá sendo seu próprio chefe Toda a responsabilidade também É Mas uma empresa tem gastos E como a fotografia Ela tem muitos gastos Se você quer É um investimento É um investimento Que você tá fazendo Então E foi uma coisa Que eu me assustei Que eu não sabia É que toda Toda não Mas a maior parte Dos equipamentos fotográficos Tem um valor muito alto A maior parte Na verdade São as lentes Alguns tipos Específicos de lentes E algumas câmeras Profissionais mesmo Que São Extremamente caras A dica É você tentar Adquirir A câmera de segunda mão Que sai Um pouco mais em conta Eu tenho um pouco de medo Porque Não, sim A câmera A minha opinião Já é diferente Porque A câmera Ela tem um número de cliques Ela tem uma duração Uma vida útil Então se você pegar Uma câmera de segunda mão Você não sabe Quantos cliques Foram feitos com ela Sim, mas aí O comprador Deixa ali Específico Mas Parece que você sabe Quantos cliques Foram feitos com a nossa Não Então pronto Mas Tipo assim Se você não tem Um investimento De Tipo assim Pra comprar uma Na loja Eu acho assim Super válido Você adquirir Uma de Uma usada Porque tem gente Que faz foto Pelo celular Que edita as fotos Pelo celular E as fotos São boas Então Não adianta falar Quero seguir Na carreira de fotografia Se você tiver grana Ok Vou comprar Melhor câmera Vou comprar Melhor lente Porque Não adianta Você tem Um equipamento Super top Mas você não sabe Nada Então é tipo Em vão É assim É como qualquer coisa Que a gente Comece na vida Você sempre Começa de baixo Dificilmente Você começa Alguma coisa Comprando algo O mais complicado Porque você não sabe Você não tem experiência Não sabe mexer Não sabe mexer Nos equipamentos Nossa O meu O nosso medo Desculpa Meu descontador Nosso medo Quando a gente Comprou a câmera Que a gente Não tinha noção Do que era uma câmera DSLR Uma câmera Profissional Semiprofissional Que a gente Que a gente Usava anteriormente Era uma Que meu pai Tem uma Nikon E ela é semiprofissional E é super simples De mexer Ela Basicamente Tudo dela é no automático Quando a gente Pegou a nossa Manual Ficou assim Meu Deus Eu só sabia O botão de tirar foto A gente começou A ver triângulo De exposição Minha cabeça Embolou Fiz várias anotações E até hoje Eu estou confuso Nessa parte E a gente Teve que aprender Muita coisa Sobre luz Sobre a máquina Em si Entendeu E aí se a gente Por um acaso Estivesse Óbvio que a gente Não ia fazer uma coisa Dessa Mas se a gente Fosse maluco Falar Ah não dá pra gente Mexer na câmera É muito difícil E aí se a câmera Forse sei lá Cinco mil Seis mil reais Ia ser um desperdício Ia ser um dinheiro Jogado fora Entendeu Então não Começa por baixo Porque por baixo Você vai sempre Conseguindo extrair O melhor do seu equipamento E aí melhorando O seu olhar Melhorando suas coisas E aí Composição Conforme o seu Tempo de fotografia Vai passando Você vai melhorando O seu equipamento Vai evoluindo junto com você Isso Então E às vezes Você nem precisa Da melhor câmera Às vezes Uma câmera de entrada Você faz muita coisa Na verdade Que você precisa De uma lente Porque a lente do kit Apesar dela ser Super zoom De 18 a 55 Ela é muito escura Então O que a gente Aconselha E o que a gente Quer fazer É investir em uma lente 50 milímetros 24 milímetros Porque assim A câmera em si Ela é boa Mas a lente É que quebra Mas assim Não impossibilita A gente de fazer Nada Algumas coisas Essa própria questão Da nitidez Eu não consegui entender No começo Sobre Ah a lente é escura Eu ficava assim Como assim a lente é escura Não era escura Mas hoje em dia A gente consegue Já consegue discernir Que a lente sim É escura Que a lente sim Não entrega A nitidez Que a gente gostaria De ter Nessas fotos Entendeu Mas assim No olho No olho dos clientes Entre as pessoas Normais Normais A gente que não sou fotógrafo E leia na fotografia Vai parecer tudo a mesma coisa Mas seria Uma questão de ter Uma evolução No nosso trabalho Pra gente saber Que tá entregando O máximo Da nossa qualidade E é o que a gente preza Sempre prezou E vai continuar prezando Nossa Porque na verdade Não é só tirar foto Tem todo um trabalho por trás É o tempo que você se dedica Pra estar as fotos É o que você aprendeu Pra tratar naquelas fotos Então assim O tempo que você levou Pra fazer aquelas fotos No ensaio A locação Como é que fala? O deslocamento Que você teve O desgaste Que você teve Então assim Tudo isso Tem que entrar no papel Você tem que Mas também É o que o Carlos falou Você não pode Não ter bom senso E querer cobrar Aquilo que o Que o fotógrafo Que você almeja Cobre Porque aí você Vai ver A foto do cara Vale aquilo A minha Não valeria tanto Porque estou no início Mas aí você também Não pode prostituir O mercado E até como o tempo De De casa Que a gente diz Que um fotógrafo Mais profissional tem Ele de repente Oferece muito mais coisas Que você ainda não tem condição De oferecer De repente maquiagem É um fotolivro Figurino Tem coisas que Você inicialmente Às vezes não vai conseguir Estar entregando Para o seu cliente Mas conforme o tempo passa Você vai Investindo Vai trabalhando Vai estudando Você vai tendo mais material E etc Então é assim É com o tempo Que você também vai Subindo o seu preço E tudo mais E a outra dica Dentro desse erro Nosso É Nunca pare de fotografar Sério Tire foto de Florzinha do cachorro Da prima Com o contrato Mas faz tudo Porque assim Quanto mais foto você faz Mais você está evoluindo E nunca deixe de estudar Triângulo de exposição A parte teórica Porque também importa Sabe E Esqueci o que eu falo O restante Bom Basicamente Teoria e prática Elas andam lado a lado Sim Você não pode Só ficar na prática E esquecer teoria Estudem também Enquadramento É muito importante Composição De fotos Porque Às vezes Faz toda a diferença Você sabe tudo Sobre luz Tudo sobre Essas coisas Mas às vezes Está faltando Na sua foto É uma composição Legal Você saber Posicionar modelo Num lugar legal Com a luz Boa Sabe Então Estudem tudo isso E a gente está Passando por essas fases Não precisamos de dicas Mas na verdade A gente também está Passando por isso Sim E é Sobre essas coisas Que a gente diz Que sabe Nunca passa A gente sempre está aprendendo Sempre está aprendendo E sempre está descobrindo Poses novas Composições novas Porque é criatividade Direção nova Exatamente Às vezes no começo Você precisa se espelhar Em alguém Às vezes as ideias fluírem Mas depois O seu estilo próprio Vai acabar saindo E você vai ser o único Assim como Tantos outros São muitos É É É o que se aprende Né galera Então Não tenha medo De errar Não tenha medo De postar Saia do anonimato Que você vai Chegar lá Né gente Um dia vamos chegar lá Também Amém Qualquer coisa Qualquer dúvida que tiver Você pode comentar aqui Nos chamar lá no Instagram Que vai estar passando o nome Aqui E é isso galera Esse foi mais um vídeo Eu espero que vocês tenham gostado E até a próxima E aí O que é isso?